Preciso aprender coisas novas. Cuidado com essa afirmação. O que é que vocês estão querendo aprender? Aprender é bom, aprender é ótimo, aprender é uma delícia. Amo aprender, tenho um aprendiz tatuado no peito. Mais uma amiga veio me procurar semana passada falando que decidiu morar com alguém, dividir casa. Ela morava sozinha durante muito tempo. E aí ela falou, ah, vou economizar, vou dividir casa com alguém. Foi morar numa casa compartilhada, né? Tem uma pessoa que já tem experiência nisso. Aí chegou lá na casa, falou, ah, como que funciona a questão dos alimentos aqui? Cada um tem seu armário? Não, o armário é junto. Mas aí eu identifico as minhas coisas. Ai, credo, imagina. Não, pode deixar tudo aí. A minha amiga perguntou, ah, então quando eu faço a compra a gente divide o valor da compra? Não, a moça respondeu, você faz a compra, depois eu faço, depois fulano faz. Tipo, tudo super improvisado. Aí começou a convivência, começou a não dar nada certo, né? Porque a minha amiga é toda organizada e lá é outro tipo de organização. E aí ela começou a se perguntar, nossa, será que eu não sei compartilhar? Eu preciso aprender a dividir. Ela começou a receber uns feedbacks e se sentir mal, se sentir mal por querer organizar um pouco, por querer dividir o valor das compras, por querer organizar um espacinho com as coisas dela. Gente, você não precisa aprender isso quando você tá com quase 40 anos na sua cara. Você não precisa aprender o tempo inteiro. Para de aprender um pouco. Chega uma hora que você tem que pegar tudo que você sabe, fortalecer e ensinar isso de preferência. As coisas boas que você aprendeu. Você não tem que ser maravilhoso em tudo. Senão você vai pegar essa coisa que você não sabe e vai começar a ficar ali, remoendo, tentando aprender, tentando aprender, tentando aprender e se compartilhar. Quem disse que ela não sabe compartilhar porque tá dando errado com uma situação? Nem sempre você precisa começar do zero um monte de coisa que você não sabe. Ao invés de se apegar em tudo que você não sabe, que é muita coisa, muita coisa, um monte de coisa. Realmente um universo de coisa que você não sabe e não conseguirá saber até morrer. Pega aquelas coisas que você sabe, que você sabe que você é bom. Que você já tem fortalecidas dentro de você e aumenta elas. Ao invés de ficar tentando pegar todos os gaps e melhorar, a gente vai fazer isso. É natural. A gente quer melhorar. Você pega tudo que você tem de bom e fortalece. Amplia. Porque aí o que você tem de ruim, que você não sabe, que você não conseguiu aprender, vai ficando menorzinho assim. Avalia realmente se você precisa aprender tudo isso. Às vezes alguns clientes me procuram e eles estão gastando há dois anos dinheiro, dinheiro, dinheiro em curso de autoconhecimento, de empreendedorismo, de não sei o que. Tivesse gastado pra abrir uma empresa, já tinha duas. Então veja onde você tá gastando seu dinheiro, no que você tá investindo e o que é que realmente você precisa aprender. Você já sabe muita coisa. Você sabe muita coisa. Não adianta a gente ficar também aprendendo, 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 aprendendo. Pra quê? Porque aprender é legal? Pra eu ser cu que eu tô aprendendo um monte de coisa? Onde você tá usando tudo isso que você tá aprendendo? Tudo isso que você já sabe. Tudo isso que você aprendeu. Você tá guardando só pra você? Você tá compartilhando? Você tá usando pra quê? Quem é essa pessoa que você quer se tornar? Quem é essa pessoa que você já é? Vamos fazer essa análise, gente. Você não precisa aprender a compartilhar comida no armário depois dos 40 anos. A gente não vai fazer de você, me fechou pior. Fica tranquila, minha filha. A gente tem um monte de qualidade. A gente é uma mulher maravilhosa. Tem milhões de outras coisas pra ensinar. Sai daí, vai morar sozinha de novo e vai se preocupar com o que interessa. Você não vai ficar sofrendo, você achando um lixo por causa disso. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.